Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na Ilson na roça, se inscreva no canal e deixe o like, deixe esse apoio aí pra nós, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui, um plantio de banana, aproximadamente 250 pé. Aqui foi uma área de experimento que nós fizemos em um curso básico com a participação do Senai, trazendo assim uma inovação, uma técnica pra que nós possamos produzir banana de qualidade, né? E hoje completou 32 dias, que completou o mês no dia 26, como não deu pra nós vir fazer o vídeo pra nós mostrar. Hoje é 28 de junho, foi plantado no dia 26 de maio. Hoje tá fazendo um mês e dois dias, vou estar mostrando pra vocês aqui como tá o bananal da terra aqui, uma área de experimento que vai ser acompanhada todos os 30 dias. E toda, melhor dizendo, em dois em dois meses, que é o período que nós vamos estar aqui, um intervalo após o outro do barção, tá? A gente vai fazendo o barção aqui no intervalo de dois meses e eu vou estar aqui acompanhando e mostrando pra vocês essa área de experimento aqui, tá bom? Então, segue em mim, vem comigo aí! Pronto, pessoal, como prometi pra vocês que eu ia estar, tipo, trazendo pra vocês aqui o desenvolvimento e o nascimento dessas mudas. Como eu falei aqui, foi uma área de experimento de um curso que nós fizemos no dia 26 de maio. A gente plantou essas mudas aqui, valeu? Vocês podem analisar aí, pessoal, que ela está show, show de bola, certo? Depois vocês pegam um papel e uma caneta se vocês quiserem saber a receita, como nós plantamos essa roça aqui, tá bom? Pessoal, essa área aqui foi plantada aqui 40 por 40, certo? 40 por 40 e a gente utilizou aqui um anzodubo de fundamento, né? Do fundo da cova, tá bom? Foi um plantio aqui que pegou 100% as mudas, vocês podem estar analisando aqui, ó. Pegou 100% essas mudas aqui, tá bom? Essas mudas aqui, ela foi muda chifrão, muda selecionada. Modelo é o chifre, chifrão. E tem a outra parte lá que foi chifrinho. Aqui foi chifrão, aquela muda top mesmo de linha. Aí vocês podem analisar aqui, ó, o bicho do buraco, tá bem fundo. E aqui foi 100% aqui, pessoal, um pegadinho aqui de se torar, valeu? Mas porque foi uma forma de plantio na técnica, foi uma forma na técnica. Um modelo que o Senar, junto com a participação da Secretaria da Agricultura, trouxe pra nós aqui. E teve a presença do profissional Robson, né? Ele é agrônomo em futicultura, em várias frutas, né? E ele foi o condutor aqui, pra nós aqui. Trazendo pra nós esse conhecimento deste curso. E também desse modelo de trabalhar com banana. Vocês podem analisar aí, ó, que foi um pegadinho 100% esta área aqui. Esta área aqui foi plantada a 132 mudas, se eu não me engano. Essa parte aqui. Teve outra área lá, pessoal, que nós plantamos já de uma forma diferente. Qual foi a forma que nós plantamos lá? Nós cavamos lá num trado. 30 por 30, que era a cilindrade do perfurador do trado. Foi 30 por 30, tá bom? E lá as mudas não foram iguais a essas. As mudas lá, vocês podem analisar, que eu vou estar mostrando pra vocês. Lá foi a muda tipo chifrinho. Foi a muda média. Como eu estava falando pra vocês. Vou estar mostrando essa outra aqui. Essa outra área aqui, pessoal, foi cavada num trado. Não foi 100% pegadinho. Lá pegou 100%, aqui pegou 80%. Morreu umas 20 covas, certo? Eu vou estar passando pra vocês aqui como nós plantamos essa área aqui, tá bom? Pessoal, essa área aqui 100% que nós plantamos ela aqui. Aqui vou estar passando agora a receita. Nós colocamos aqui 300 gramas de cocalho no fundo. 70 gramas de gesso. Cobrimos, jogamos terra. Depois nós colocamos a muda. Viemos agora com 750 gramas de super simples. Porém, de acordo com a análise de solo dessa área aqui que pegou essa quantidade. E também aqui, pessoal, nós colocamos aqui 50 gramas de FTE e 40 de potássio coloreto, certo? Essa foi a técnica que nós plantamos essa roça aqui. Por isso que vocês vêem ela desse modelo aí, ó. Top, top, top de linha, tá bom? Ah, mas eu não tenho condições de fazer um prantio desse. Beleza, você vai fazer de acordo com as suas condições. Mas a técnica é essa pra você cultivar banana de alta produtividade e colher banana de qualidade, valeu? Essa foi a receita e esse foi o vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Nós vamos estar depois fazendo outro vídeo, outro acompanhamento na adubação agora, tá bom? Como ela foi plantada com bastante adubo, nós vamos estar adubando ela com dois meses. Aí no dia 26 de julho, completa dois meses, é a hora que nós vamos estar acompanhando novamente, trazendo pra vocês aqui qual adubo pra jogar nessa bananeira, dessa forma aí, valeu? Pessoal, lembrando a vocês, sempre é bom você fazer análise de solo. Amostra só pra você ver qual adubo você vai jogar, qual quantidade, como tá o seu solo, valeu? Então, esse foi o vídeo e tchau, obrigado. Curte lá se você gostou e deixa o like. Valeu e se inscreva no canal do Naílce.